E aí galera, beleza? Tudo já com vocês? Santiago Impacto, estou aqui para mais um vídeo Nessa porta-vindada aqui a gente vai trabalhar aqui no apago do iPhone X E vou estar mostrando para vocês aqui o passo a passo Como que a gente faz a separação das duas boas, beleza? E aí galera, não esquece de deixar aquele like e se inscreve no canal se você não é inscrito Se você já é inscrito, muito obrigado Roda a vinheta e vamos para o vídeo! Essa é a máquina, eu uso a Kaizy K303 Pro Ela é bem simples a programação Desse lado aqui você vai programar a temperatura Está programado em 785, você pode colocar aqui 200 graus caso você queira Aqui é o tempo Está programado em 10 minutos Mas aqui também você pode deixar ele zerado ou mais ou menos tempo também Aqui na lateral o botãozinho Power que liga Nós estamos aqui fazendo a separação aqui de uma borde de um iPhone X Bom, encaixou aqui em cima Prendi aqui nos pegadores de um lateral Prendeu? A gente vai dar aqui um Start aqui E vai aguardar aqui chegar até a temperatura que a gente programou Vou deixar em 185 Vai dar aqui um Start Bom, agora a temperatura vai subir aqui Quando atingir os 185 graus lá Eu vou chegar em ponto de fusão da mesma aqui Então a gente vai esperar chegar até a temperatura Ver tudo certinho se a esfera chegou em ponto de fusão E depois a gente vai fazer aqui a separação das duas partes da borde Ó, está chegando aqui a temperatura, pessoal Sai meio que tipo uma fumacinha aqui Aqui já deu a contagem aqui, ó Aqui agora ele vai fazer a refrigeração aqui, ó Depois dessa contagem aqui vai começar a refrigeração da máquina Para esfriar Aqui eu só fiz um aquecimento aqui para chegar ao ponto de fusão Caso seja a solda fria aqui A gente já vai resolver o problema que a gente está Nesse aparelho Mas aqui também você pode, nesse ponto de fusão Simplesmente separar, fazer um rebalho e colocar novamente Agora vocês podem ver que a temperatura vai baixar novamente Vamos esperar esfriar Então esse é o funcionamento aqui dessa máquina Que você vai fazer a separação das borde, tá? E aqui está o iPhone Tava inativo Parte de RF Já fizemos a reparação aqui E... Bora Pix! Tava inativo